O falso Messias, Eusa Miller, enlouquece de ser Jesus. Saiba mais após a vinheta. Miller, o ator que interpreta o personagem do The Flush, está realmente enlouquecendo. Ele parece ser uma fonte inesgotável de polêmicas. Uma revista de fãs americana divulgou um perfil do ator, que traz informações curiosas sobre a forma como ele vive. E algumas crenças de suas crenças, as fontes ouvidas pela revista, disseram que ele abusou verbal e emocionalmente da Therese ao seu redor. E se referia a si mesmo alternadamente como Jesus e o Diabo. Além disso, há relatos que afirmam que o interprete de O The Flush. Acredita que é um super-herói e que o seu personagem reúne os multiversos como Jesus. O complexo de Messias parece ter sido reforçado pelo curandeiro. Jasper, Eondibi, o homem dizia para Miller que ele era um movimento, o próximo Messias, e que os maçons estavam enviando demônios para matá-lo. Além disso, uma pessoa disse que ele vê a ativista Tocataionais, como sua companheira, um alguém com quem ele é destinado a estar junto para sempre. Esse é Jesus. E Tocata, uma deusa reina nativa americana apocalíptica, e sua união deve trazer o apocalipse, explicou seus fãs. Bizarro, né, ciganos? E clique em gostei para mais. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.